Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vlog Eu tô indo pra inauguração É a apresentação Da loja Tokstok No Balneário Camboriú Shopping E... É só pro... Pra imprensa, pros bloggers Então eu vou mostrar aqui pra vocês Em primeira mão A gente já tá chegando no shopping E quando a gente chegar, eu volto Então, gente, a gente já chegou Na Tokstok Essa aqui é a Sara Pera, essa aqui Oi, oi E aquele ali é o Pedro E a gente tá fazendo um lanchinho delícia Tá muito delícia Tem bolo E eu vou mostrar Abaixo, Raquel Gente, é um tédio esse quarto, né? Esse quarto é um tédio É muito legal esse quarto Olha isso É cheio de bolinha Que é uma piscina de bolinha Embaixo da cama É um belício Só que aqui tem as bolinhas Em vez de ter cama E lá em cima Agora eu vou mostrar pra vocês Tem essa almofada de banana Que é a almofada mais legal que eu já vi Olha isso São uma banana Tem esse carrinho Que a minha avó botou a bolsa Olha esse carrinho E a cama é muito fofinha Tem esse menininho Tem essa coberta Bem fofinha Que tem vários desenhos Make-ups Tem um brinquedinho Olha os travesseiros Que lindos Daí aqui tem um móvel Tipo um armário Olha aquele arroz É um baú Abre de novo É um baú Daí tem esse cachorro Que ele fica sentadinho E quando eu vou achar outro quarto bem legal Eu mostro Gente, olha esse quarto Me deu uma fome esse quarto Olha essa mesinha Tem bolacha recheada Olha isso Tem, isso aqui eu não me acreditei Tem um hambúrguer De madeira Daí dá pra tu brincar Tem a mostarda O ketchup Ah, esse aqui Que daí tem até o O suquinho De morango A batata frita E tem chocolate O branco Chocolate branco E chocolate preto Tomando um suquinho E comendo um lixo Olha Daí Tem esse criado mudo Com esse abajur É um abajur Tem os travesseiros Aqui amarelo E o legal da fronha Que tem a dos dois lados Daí desse lado Tem uma cadeirinha Outra cadeirinha Olha Outro banquinho Um porta retrato É um abaco Meio que um abaco E é bem legal esse quarto E se eu achar o outro bem Ela também Eu venho Deixa eu deixar Aqui dentro Gente Esse outro quarto Também é da turma Da Mônica Pixel Olha Esse é um beliche Tem lençol Tudo igual Aquele outro Daí aqui em cima É o beliche Só que não dá Para subir Aqui tem até um abaco Tem esse dragão Daí vem que tem Esse cesto E também Da turma Daí tem a estante Olha Uma caneca E um porta lápis Todo junto O meu porta lápis Ele é Dividido E é de umas letras Daí aqui Tem uma toalha Da turma da Mônica Que legal também O armário Que é lindo É bem espaçoso E a outra parte É igual E olha só Que legal Tem as pantufinhas Daí aqui É Tipo uma portinha É uma portinha Que daí tu bota as coisas ali Ali dentro E eu vou mostrar ali em cima Subindo aqui no beliche É assim Não pode subir mais Ó Daí tem esses negocinhos Com livrinhos Só fronha E é bem Daí aqui Olha o que que tem aqui Eu também achei que É bem bom Ah e aquela cesta Dá pra você guardar toda Só bagunça Tem aquele mesmo Ábaco Tem um cavalinho Que é tipo Um gravatório Tem várias coisas Daí tem aquele mesmo Abajur Papel de parede Disso aqui Na parede Se eu achar mais um quarto Legal Eu mostro Parou Esse quartinho É bem Ela é muito fofinho E eu gostei bastante Tem essa bonequinha Que é uma almofada É uma menininha Daí a cama É linda Tem essa caveirinha Que eu amei E ela é super macia Tem esse travesseirinho O rostinho Daí aqui atrás Também A cabeceira Daí tem uma frase Tem esse abajur verde Água Coisa mais linda Esse coelho É muito fofo Olha Abre a cabecinha E dá pra botar Suas coisinhas Tem porta-retrato Tem um Meio que um Sapateiro Dá pra botar sapato Um armário Bem grande Bem maior Do que aquele Da turma da música A estante Tem essas caixinhas Pra você guardar Suas coisas Essa cadeira Verde água Esse pote Gente É uma fofura Tem gatinhas Daí tu abre E guarda Tem vários objetos Assim De escritório Tem furador Tem afetador Tem grampeador Aqui Daí aqui Tipo uma toalha Também Da menininha E essas coisas Tipo pretinho Pra tu botar sucrilhos Olha Tem a caneca Tem uma cabelinha Em questão de valor E depois eu volto Gente Esse quarto aí É pros meninos Ele é um Ele não ocupa Tanto espaço Ele economiza espaço Porque olha só Aqui já é um beliche Com a cama Não dá pra subir Nessa aqui Tem até aviso Não dá pra subir Tá gente De novo Vamos brigar Tem esse gavetário Aqui São gavetinhas Fofinhas Isso aqui Eu até bati uma foto Eu vou botar no vídeo Tem esse puff de bola De basquete O armário Ele é bem diferente Ele tem uns espacinhos Aqui sem porta Daí aqui tem a Esse daqui Olha Esse é o meu Embaixo da mesinha Daí aqui Tem uma cadeira Ali em cima Como a gente Isso é a cama Daí aqui Tem um Abajur Parecido com o que eu tenho No meu quarto Porque ele é breu Tem uma placa Escrito O que é que está escrito Isso aqui Game on Tem minha caneca Dei para cima Tem um estojo Também Escreitando a mesma coisa Dei para o meu Espaçojo Daí tem essa cadeira Tem uma ali A escadinha é aqui E tem até o aviso Então não pode mostrar E já volto Esse quarto Me deu um sono Olha Que legal Esse quarto Ele é da turma Da Mônica Baby E é uma parceria Com Maurício de Souza Fez com a Talkstock Olha a cama É toda da Magali Que é a minha personagem Favorita A almofadinha Super fofa Olha o que Daí tem essa O trofeiê Olha que linda A coberta Gente E olha o lençol Ele é branquinho Deixa eu mostrar o Kit de café da manhã Aqui tem É para você botar cereal Da Magali O pratinho Também de melancia Da Magali A caneca Da Magali Também Tudo é da Magali Que tem esse criado Mudo bem fofinho De florzinha Ele é todo de florzinha Tem uma florzinha aqui Os buraquinhos também Aqui tem a pretilheira Escrito love Com letras de papelão Tem uma caixinha E uma bonequinha Daí aqui Tem uma estética Bem grande Tem um lugarzinho Para você botar cartas Que é em formato De um envelope Daí você vai botando Suas cartas Uma bonequinha Uma porta-retrato Olha essa cestinha Gente Daí tem uma mãe Aqui Olha A Magali Não A melancia Ela abre 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 A O chifre Ou é uma pêra Sei Olha a banana Pena que eu não gosto de banana O livro de... Olha isso Eu achava que era um caderno Comum Todo mundo acha Só que um livro de receitas Olha só Daí você bota o nome do chefe No meu caso é o aluno Daí você vai botando as receitas Ao longo do seu livrinho E ele é muito delicado Assim Tem uma corda Tem uma corda Umas borboletinhas pra você botar na parede Ali tem algumas já presas Tem um dado Uma girafa pra você pendurar livros Livros Daí aqui tem umas florzinhas feitas com... Como é que é? Agora esqueci o nome É um tecido feltro Tem giz de cera Bem grosso, gente Não dá pra pintar porque é muito grosso Os blocos E outra coisa que eu achei bem legal Foi esse armário É uma flor também É uma flor Porque é tudo de... Os móveis são de flor Daí ó Minha capa O armário Ele vai abrindo Né? Como sempre E ele é bem grande Daí aqui é a estante Ela é pequenininha Mas é uma fofa Aqui é a cadeira Tem um negocinho pra você botar mouse Porta-retrato E um... Abajur Esqueci o nome Daí aqui Uma gavetinha E aqui Você vai botar as suas Vegeterias Suas joias O que você quiser É muito fofinho E aqui tem o espelho Eu achava que não tinha mais Porque eu confundi Achei que era fora Mas era dentro Daí você pode botar maquiagem E ir se arrumando Com esse espelho E esse perfum Ó o papel de paredes E esse quarto é Uma fofura Até agora é o que eu mais gostei Não sei se eu mostrei pra vocês A almofada de melancia Não sei Mas se eu mostrei Ó Vou mostrar de novo Fofa Fofa Dá uma fome Esse quarto também E... Foi isso Olha Esse quartinho É pra que lhe ensinem os menores E é muito fofinho Olha essa almofadinha É um passarinho O quarto é mais ou menos Todo desse estilo Olha só É uma casinha Daí é uma casinha Aqui tem umas banderinhas E aqui ele já não tem mais Não Daí aqui tem uma cerquinha E olha que linda a Frone Daí tem aquela almofadinha Que eu mostrei Os travesseiros Dá pra mostrar por aqui Tem um quadrinho Olha que fofo o quadro Aqui também tem bandeirinha Gente Daí aqui Tem um cavalete Com o kit de tintas Da Toxic Stone Ele vai Pantufinhas miudinhas Banquinho também Tem uma mesinha Tem duas canecas Dessa estão Livrinho As cadeirinhas E aqui embaixo Dá pro seu filho Como ele é pequenininho Ele pode brincar aqui embaixo Tem essa almofada Um puff Tem uma caixinha Que dá pra você Botar essas coisas dentro Tem um outro dedão Gostoso Olha aqui Essas caixas Tá meio difícil Olha essas caixas Que daí aqui Tem uma ovelhinha Um ratinho Uma peteca E em forma Daquela caixinha E Ah, foi isso Esse quarto Achei ele muito Coutinho É muito afim Esse quartinho É Agora Se você vai ter Um irmãozinho Uma irmãozinha Ou já tem E quer reformar O quarto dele Pode ser primo Qualquer parente pequeno Olha que fofura Esses quadros Esses quatro Quartos Do pequeno príncipe Olha só E essa almofadinha Que daí aqui Tem uma estrelinha pendurada É muito fofo Tem essa poltrona Que é uma maravilha Para assentar Daí aqui Tem esse criado mundo Que tem um caderninho Escrito Pequeno príncipe Não é um criado mundo É uma mesinha Gente Desculpa Olha o caderninho Normal E ele é muito fofo Esses quatro caderninhos Eu adoro Dei o abajur Ele é super fofo Tem uma frase Linda na parede Está escrito Tu serás para mim Único no mundo Eu serei para ti Única no mundo É muito fofo Deitei O planeta do pequeno príncipe O planeta do pequeno príncipe Cavalinho Tem uns cheirinhos Deliciosos Esse aqui É o melhor cheiro Da minha vida Aquele cheirinho De bebê Sabe Aqueles bebezinhos Cheirosos Minha avó Também é doido Daí tem Forma de borrifador Também Tem uma ovelhinha Aquela ovelhinha Da história E aqui tu pode botar Um retrato E prender com a estrelinha O berço Ele é assim Tem Isso aqui eu acho lindo Agora me escapou um nome Mas Um mosqueteiro Eu adoro isso aqui Eu acho que fica lindo Eu já quis até Para a minha cama A minha mãe encomendou E esqueceu de buscar na loja Mas pois é Eu acho lindo Daí é um bercinho Super mega fofo Seu bebê Vai ficar muito confortável Tem uma caneca Jogada aqui dentro Do pequeno príncipe Vou até botar ali Daí tem esse travesseirinho Escrito o pequeno príncipe É aquele tipo Sabe Que você deita E ele volta E tem essas almofadinhas Para não Bater no berço E machucar E olha aqui Tá escrito o pequeno príncipe Com uma renda E junto Tem o das meninas É claro O bercinho Oi Das meninas Também tem o mosqueteiro Só que é de bailarina Gente Eu queria ter um filho agora Uma filha Só para ter esse bercinho Muito fofo Eu queria ser bebê Para ter esse bercinho Olha É uma bailarininha Tem para as meninas Da nossa idade Uma cama Com essa estampa Só que eu não achei Acho que não está Mais em coleção A girafinha Eu sou alta E é bem fofinha Daí já aqui Tem Em vez de ter frases E tal Tem quadrinhos Daqueles bichinhos É daquela mesma Coleção Que eu mostrei Daquele que era Uma casinha Também é desses bichinhos Tem essa casinha Dá para você Pincar de boneca E dá para guardar coisinhas Daí tem umas cadeirinhas Mais cadeirinhas Um abajur Uma mesinha E uma poltrona Para ser uma só Para fazer Olha essa linha de cozinha Que fofa Da Magali Porque eu sou Foda Magali O pratinho Aquele que eu mostrei antes Tem até a assinatura E esse prato Eu achei Show de bola É uma Fatia de Lancia No formato de um prato Imagina comer pizza Aqui dentro Cabe certinho E eu achei muito fofo E tem muitos desses objetos Que tem um detalhe Que parece que ela mordeu Então é muito cool Aqui tem um negócio Um jogo americano Só que não dá para tirar Porque senão vai cair Tem aquele caderninho De receita E eu quero aproveitar E mostrar as canecas Para vocês Olha essas canecas Gente Eu estou na Tokstok Com a minha avó A minha avó veio comigo E daí a gente Achei essa caneca assim Está escrito amor de vó Olha Bebendo numa caneca Escrito amor de vó E a minha avó Pode ser assim Eu vou Eu vou te dar uma dessas Vai ter que comprar Para todos os outros netos Também né Porque eu tenho um monte De primo Tá gente Muito Então tem várias Tem de gatinho Que é uma fofura Minha mãe adora Tem aquela Daquele conjunto Do Game York Que eu mostrei Quarto Tem várias Daí depende muito Do seu gosto Tem de cupcake Que a minha prima E eu gostar A minha prima Tem de vaquinha Escrito Que fofo Está escrito mu Aqui vendo Tem de pinguim E vamos indo Para o bichinho Olha que legal Esses adesivos de paredes É um adesivo decorativo Rinoceronte Bem louco Olha esse gato Tipo como se ele tivesse entrado Na máquina Ah é É como se ele tivesse entrado Na máquina de lavar roupa Daí aqui está falando Para você colar Na tampa da sua máquina Até parece Ó Tem de fadinha Não 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 Aquele do berço Muito fofo Que eu mostrei Só que esse aqui é gigante É bem maior Tem de mal O Luca tem esse O meu primo tem esse aqui De monstrinho Aquele do quarto Que eu mostrei Tem todos daqueles quartos Da roqueira Vamos ver se eu acho Mais uma coisa Olha para você Botar sua bolsa Tem vários Olha que fofo Isso como foi Da turma da Mônica Pixel Que eu mostrei antes Tem um estojo Que é bem grande O porta lápis Que é igual O que eu tenho Só que o meu é de letrinhas Não é da turma da Mônica Ó Daí dá para tu desgrudar aqui Deixa eu ver se tem um aberto Deixa eu mostrar o Alberto Que é mais fácil Aqui tu bota Eu boto borracha No meu caso E daí tu fecha E daí tu fecha E põe na tua estante Daí aqui eu boto lápis Isso aqui eu achei muito fofo Aqui tem uns post-its Aqui da turma da Mônica Uma caixinha de post-its Daí tu destaca E aqui eles ficam coloridinhos Tem aquele mesmo abajur Só que ele tem qualidade Esse aqui é um bloco de adesivo Tem vários adesivos Post-its mesmo Aqui dentro Então são post-its Da turma da Mônica E tem esses caderninhos Que é mais para o dia a dia Turma da Mônica Pixel Essa aqui é a coleção Aquela que eu mostrei Que eles são bebezinhos e tal É turma da Mônica Toy Fofo esse Esse aqui parece Um negocinho do Detona Ralph Esse aqui pra mim Foi o mais legal Do Cascão Fugindo da chuva Podia existir um joguinho desse Tem isso aqui Que você bota os seus livros Tem o do Cascão E o do Cebolinha Daí ó Fica assim Ops Tem os pratinhos também Da turma da Mônica Pixel Cebolinha com olho roxo Bem legal Tem melancia Tem de tudo Eu acho Maurício de Souza muito criativo Eu adoro as coisas aqui atrás Olha Um copo Daí aqui tem a bandezinha E tem um negócio pra você botar seu mouse Gente tem de tudo Tem porta-retrato E tem o da Mônica E da Magali Esses negocinhos pra você botar ali E isso aqui ó Como eu disse Que apareceu em um dos quartos Esse é o porta-lápis Todo junto Mas o meu é o separado Tem o separado Vamos ver Achei o do meu quarto É desse tipo aqui Só que é separado Aqui não tem o separado Pelo jeito Mas é dessas letrinhas O do meu quarto É muito fofo E aí tem vários tipos De porta-lápis Vamos ver E aí Abertura